o nosso município e, grosso modo, se entende que o poder público tem que ir aos poucos devolvendo a trafegabilidade dessas estradas e com isso está se trabalhando aí. Primeiro de fazer o relato dos trechos aí, queria primeiramente agradecer a toda a equipe que se dispôs, desde os que fizeram o levantamento, os que realmente botaram a mão na massa lá, os operadores, no final de semana, que trabalharam sábado e domingo, alguns não puderam por outros compromissos, mas a maioria deles se dispuseram a tentar, pelo menos, dar um pouco de trafegabilidade nas nossas estradas. Então, o secretário passou aqui um relato das estradas que já foram liberadas através desse empenho aí. Também vale destacar que não é justificativa, mas a Secretaria de Obras está aí com caminhões reduzidos, mas com os poucos que tem, está se fazendo muito trabalho, bem organizado, com calma. Já foram liberados, então, os trechos pela Jado Meio, aqui as pontes, que dá acesso ali, até Tocas, só até a Gruta, porque depois da Gruta lá, como é que a gente diz, que vai para o Mauro Trombini lá, levou a ponte inteira embora. Essa ponte foi reconstruída há poucos anos aí, daquela outra enxurada que veio recurso uns três anos depois, foi executada, ela foi totalmente embora. Então, até na Gruta lá, tem condições ali logo à frente. Do Moro Azul também, o interior de Chaxinha, a maioria estão desobstruídas, a estrada que liga a Boqueirão do Leão, a Colônia Jardim aqui, até então, que eu tinha me passado aqui a informação, não estava liberada, mas eu escutei, nós todos escutamos os caminhões, máquinas entrando há pouco no pátio, e os operadores chegaram agora, depois do horário já, para concluir, e a estrada de progresso, Colônia Jardim e Boqueirão, já está liberada nesse momento. E também, para o Araçá, para liberar, até o Nelson Mariano, era o presidente que conhece, que teve lá naquela região hoje. Tem os outros moradores ali que não estão ilhados, e levaram totalmente as pontas embora, ali naquela região que desceu muita água. Marques de Sousa, tem alguns trechos de acesso a Marques de Sousa ali, que estão construídos, mas vai ser tirado amanhã. Lá da Mativira, tem uns trechos ainda que também estão bloqueados, mas vai ser dentro do possível, liberado amanhã. A ponte que liga aqui progresso por linha Moisés, ela tem uma restrição de peso, ela baixou muito grande, então só veículos leves, caminhões, evitem, muitas vezes, chega lá no caminho, ah, vou escapar, passar, evitem, vai quebrar, nós não vamos ter nem ligação com o veículo leve. Então, está se estudando aí o que vai se fazer, né, para tentar a reconstrução. Mas todos nós sabemos que a reconstrução de pontas é anos, não é de uma hora para a outra, são altos custos. Então, vamos evitar ali, está liberado para veículos leves, vamos aproveitar essa opção. De mais, veículos pesados, então, ou por Colônia Jardim, ou pelas quatro leves. Infelizmente, né, ninguém quer isso, mas é a situação que se colocou aí. Então, é isso aí, mais ou menos. As aulas foram suspensas hoje, né, o prefeito já determinou por decreto a suspensão das aulas na segunda-feira. A partir de amanhã, vai retornar todas as aulas e aqueles alunos que não têm acesso vão ter trabalhos remotos e tal, porque não é muito o número de alunos. Respeitando aqueles que não conseguem vir, mas terão trabalhos remotos. Também vão entender que não podem parar o todo, já que nós, aqui, a grande parte, tem condições de transporte, pelas desobstruções que já foram feitas hoje. Então, as aulas retornam amanhã. E, na medida do possível, que vai se dando possibilidade de liberar os tráfegos, aonde caiu as pontes, não se sabe o que vai acontecer. Mas, na medida do possível, vai se liberando das estradas de passagem, que no Apitiri também levou uma ponta embora, ela achou outras, e outras que me esqueço aí, né. Na medida do possível, eu ia dizendo que vai se liberar dessas estradas, nós sim, a prefeitura, através do Parque de Marques e da Agricultura também, vai tentar dar condições de acesso às moradias. E, depois, acesso às lavouras também, porque, certamente, todos aí receberam vários chamados que abriu, os italianos diziam as esnavinas no meio das roças, que não dá nem para chegar das lavouras. Mas nós temos que ter um pouco de entendimento, e não quero julgar o que é prioridade para um e para outro, que nós temos que, primeiro, dar trafegabilidade, para nós ter acesso à saúde, à educação, né. Primeiro isso, depois, segundo plano, nós dar acesso às pessoas que conseguirem sair das suas casas e nós chegarmos aos lavouros. Eu entendo que os dias estão chuvosos, todo mundo quer colher fumo na hora que dá um pouco de sol, principalmente o fumo, né. Mas, infelizmente, nós temos que ter essas prioridades. Até fiz, particularmente, uma movimentação do governo do Estado, o governador estava encantado hoje à tarde, para nós conseguirmos alguma ajuda do governo do Estado. Mas o governo do Estado também vai disponibilizar alguns recursos através da decretação do Estado de Emergência, por isso que está se fazendo levantamentos, essas pontes, tudo, para se conseguir decretar o Estado de Emergência e, com isso, conseguir alguns recursos. Mas eu falo aí, 400 mil por município em Estado de Emergência, que não é nada, mas entre ter e não ter os 400 mil, alguma coisa dá para se fazer. Pontes, aí, você sabe que não constrói um pouco de dinheiro, tem que ser recurso federado. Então, me alonguei um pouco aqui para dar um pouco de explicação a pedido do Executivo e também do Secretário de Obras, do seu grupo de trabalho, porque o secretário sozinho não faz trabalho nenhum. E, de novo, reforçar a ideia aí que nós temos que ter um pouco de empatia e parabenizar a disponibilidade. Ah, não estão fazendo mais que obrigação. Não, a pessoa tem compromisso de estar de segunda a sexta. Vai pagar hora extra, com direito, sim, mas também a disponibilidade dessas pessoas trabalharem para nós conseguirmos mais rapidamente dar condições aí de trafegabilidade. E não quero ser o precursor do ar alto e da desgraceira, mas quarta e quinta-feira nós temos mais uma quantidade de chuva. Tive hoje em Lajado a água do Taquari e não baixa. Ela não está fluindo. O Lauco Aiba está entrando praticamente na cidade de Pozoaleca. Então, mas nós vamos ter mais um repique e tomara que essa chuva venha calma aí que está piorando o jeito que está. Ainda nunca dá para dizer que não vai piorar. Seria isso para essa noite. Fica sempre todo mundo à disposição aí. Pessoas que, por acaso, de saúde, não conseguem se deslocar. Ficou seu veículo para o lado de lá, vão passar na ponte, avisa. A saúde vai buscar. Se não tem alguém em casa, vamos dar essa condição mínima para os nossos munícipes aí ter uma condição aí depois desses fatos da natureza que não tem o que nós fazermos. Tá bom? Boa noite e vamos lá. Força pra frente. Vamos à ordem da sessão ordinária em 27 de novembro de 2023. Leitura da ata, projeto de lei 28, 61.09, requerimentos, votações, indicações e tribunas. Declaro inserado a presidência de sessão.